Oi gente, hoje eu trago pra vocês essa iguaria, gente, é um sanduíche de bolo, mas é muito parecido, até me inspirei naqueles sanduíches, se não me engano eu não sei a pronúncia certa, é fruizando, é muito apreciado no Japão, só que o deles eles colocam fruta dentro e é feita com pão, e o meu não, eu fiz com bolo, com essa massa, olha aqui gente, olha esse resultado aqui, e eu fiz com uma massa chifon, aquela bem esponja mesmo, e olha essa textura, usei um creme de ninho pra ficar bem macio, bem gostoso, olha isso, que sanduíche, isso aqui é uma tentação, e aí eu tentei fazer aqui e o resultado me surpreendeu, viu? Mas vai até o final desse vídeo, eu ensinei a fazer essa massa, esse recheio já tem aqui no canal que eu ensinei também, a montagem é super fácil de fazer, aproveita aí a criançada que tá de férias também, e eles vão amar esse sanduíche aqui, ó, e é claro, você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, toca aí no sininho, porque tem vídeo novo toda semana aqui pra vocês, com muito carinho eu faço, mas vamos deixar de conversa enfiada e bora pro vídeo, pra você ver o passo a passo, e eu vou ficando aqui, ó, com o meu sanduíche. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar todos os ingredientes e utensílios que vai usar na receita, esse é um dos meus conselhos e dicas pra vocês. Pra começar, eu vou colocar na minha vasilha o óleo e o cacau em pó, e vou misturar bem. Depois de estar bem diluída, eu vou adicionar o leite. Ah, não se preocupe, todas as medidas também estão na descrição desse vídeo, tá? E vou adicionando a farinha de trigo aos pouquinhos. Não se preocupe, é assim mesmo que fica. Eu vou deixar ela aqui um pouquinho de lado, e vou separar as claras das gemas dos meus ovos. As gemas eu já vou colocando aqui nessa mistura da farinha de trigo, tá? E agora aqui é misturar bem. Pronto, bem misturadinho, a gente vai reservar isso aqui novamente. Eu já forrei a minha forma quadrada, 25 por 25, tá? Forrei com papel manteiga. Eu aconselho fazer assim, porque vai ficar melhor pra desenformar depois. E é nessa hora que você já vai ligar o seu forno, e deixar pré-aquecendo em 160 graus. Se a sua temperatura menor for 180, pode deixar em 180. Agora aqui nas minhas claras, eu vou colocar o açúcar, o suco de limão, e a essência de baunilha. E aí eu vou bater até formar picos, até ficar bem firme as nossas claras. Pronto, você vai bater até a hora que você levantar, forma esses picos aqui no batedor. E aí já tá ok as nossas claras. Agora aqui a gente vai incorporando em colheradas as nossas claras, a massa que a gente já deixou reservada. E vai misturando levemente, tá gente? Com bastante cuidado. Gente, ó, aqui no finalzinho eu aconselho você fazer com o pão duro, porque ó, quando eu viro e puxo, ó, tem chocolate lá no fundo, ó, pra ele poder se misturar bem. Então faça assim, ó, levemente, mas vendo que misture tudo do fundo pra cima. E é claro, você que assistiu até aqui, assiste até o final, porque tem bastante coisa ainda. E não esqueça de deixar aquele comentário e curtir o vídeo, né gente? Gente, que ajuda bastante aqui a gente a continuar aqui. Olha que massa linda e aerada, ó, que fica. Agora eu vou colocar na forma. E não, não vai fermento. Não esqueci do fermento. É que não vai mesmo. Ó, aqui a gente espalha bem, dá uma alisada com a própria colher aqui, ó, na espátula. Deixa ela o mais lisinho possível em cima. Aí eu venho aqui e vou dar uma batidinha aqui, ó. E agora eu vou levar pro forno. Ó, gente, tirei ele do forno agora, tá com essas marquinhas que eu ia colocar ele virado pra baixo numa grade. Mas aí eu acho que não vai ser necessário. Eu vou deixar ele assim mesmo, aqui em cima do fogão, que aí o forno vai esfriando aos poucos, né? Ele não pega aquela queda brusca de baixar a temperatura. Ele assou 30 minutos certinho aqui no meu forno. Então vamos esperar ele esfriar pra poder começar a montagem. A massa esfriou. Vou tirar ela aqui da minha forma. Ela fica assim mesmo. Olha como ela é esponjosa. Eu vou virar ela em cima de um papel manteiga pra eu poder tirar daqui, ó. O próximo passo é cortar no meio. Aí a gente corta. Aqui eu tenho o fundo da minha forma. Aí eu vou pegar uma parte dela, ó. Vou colocar assim. E vou dar só uma acertadinha na lateral aqui pra ele não ficar tão torto. Bom, gente, o recheio que eu vou usar é o recheio de ninho que não vai ao fogo. Esse recheio aqui, olha, ele é meio aerado e ele é mais ou menos firme. Mais ou menos que eu falo o quê? Ele não é aquele firme duro. Ele é um firme aerado que eu acho que chega bem próximo do original aqui desse bolo. Que fazem o recheio com cream cheese e tal. E eu quis fazer mais pro nosso sabor, mais abrasileirado mesmo, que é o leite ninho. Então eu fiz esse recheio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês, tá? Então bora montar esse sanduíche de bolo. Bom, eu gosto de colocar na manga de confeitar que fica melhor pra aplicar. E esse recheio é uma camada bem generosa, tá, gente? Pra ficar um sanduíche bem bonito. Aí eu venho e aliso com a própria faca. E bora pra segunda camada da mesma forma. Olha essa massa, gente. Muita esponja, né? Acerta aqui, ó, a lateral. Vai ficar bem bonitinho aqui. E agora eu vou colocar esse bolo uns 30 minutos na geladeira. E aí a gente vai cortar ele. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando aqui com o meu sanduíche. Olha isso, gente. É bem gostoso, hein? Aprovado por mim. Tchau.